Malabaristas, equilibristas e trapezistas. É com o intuito de ganhar competências nestas vertentes artísticas que cerca de 30 jovens frequentam o Instituto Nacional de Artes do Circo. Criada formalmente em 2015, a escola que está instalada no Lago Discount, em Ribeirão, e que foi visitada no âmbito do roteiro pela inovação, tem o propósito de oferecer uma faceta diferente ao universo circense. Vista como uma atividade com uma componente muito familiar, ao circo pretende dar-se uma vertente mais profissional. Formar artistas com conhecimento mais especializado e oferecer maior riqueza artística a Portugal motivou a criação do INAC. Começou pela necessidade de formação de espaço em Portugal inexistente. Nós todos, quem faz parte da direção e professores, todos tivemos que estudar fora, estivemos a viver fora do país, mas sempre com vontade de voltar a Portugal e de poder trabalhar no país. A volta de muitos de nós não foi fácil e muitos de nós voltavam e não conseguiam estar em Portugal e saíam de Portugal e iam para países onde o circo e as artes do circo estão mais evidenciadas, como França, Inglaterra, Espanha, ali o centro da Europa, tem muitas escolas, tem muitos espaços de circo e em Portugal ainda estamos muitos anos-luz nesse sentido. Mas os que ficaram percebemos que nós temos que fazer alguma coisa e temos que, se calhar, deixar um bocadinho de parte do nosso lado de artistas e começar a ocupar cargos e a ter alguma frente no que diz respeito a estas políticas culturais ou até mesmo estes institutos de formação e de espaços de treino para profissionais. O INAC é frequentado por jovens de vários países, como Colômbia, Costa Rica e alguns da Europa, que partilham o desejo de se tornarem profissionais no meio artístico. Portugal acaba por ser uma boa porta de entrada para os alunos ganharem bases ao nível do circo. E eu acho que a América Latina tem uma referência como circo à Europa. Ou seja, o circo latino ainda é um circo muito tradicional. Nós europeus temos como referência, claro, a França e, por consequência, os países que a rodeiam, como um circo inovador, como um circo construtivo. E o facto de falarmos uma língua portuguesa e a América Latina, praticamente, maioritariamente a população fala português e eu acho que também tem esse fator em conta. A intenção do INAC em oferecer uma faceta diferente ao circo é algo que merece o aplauso do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. Um projeto diferente e diferenciador. Diferente porque rompe com uma visão clássica da arte, da cultura e, concretamente, o circo. É um circo que é ligeiramente diferente do circo convencional, um circo chamado contemporâneo, mas também diferenciador pela qualidade que o projeto tem. É um projeto que não é notado só por ser diferente dos outros, é notado, essencialmente, pela qualidade que ele encerra, pela competência de quem o dirige, pela diversidade de quem o frequenta. Aqui temos pessoas de vários continentes, diferentes culturas, diferentes abordagens em relação à arte, à cultura e, concretamente, ao circo. E isso faz com que este projeto seja enriquecedor por si só. A aposta na cultura é tema recorrente de debate em Portugal. Paulo Cunha defende que esta é uma área que merece uma aposta mais efetiva. É verdade, a criatividade, a dimensão de indústria criativa que está associada, cada vez mais associada à cultura, é importante porque nós, tradicionalmente, vivemos a cultura do lado da despesa. Quando se olha para um orçamento e se vai à procura da cultura, normalmente os nossos olhos vão para o campo da despesa. E os nossos olhos têm que ir para o campo da receita. Cada vez mais nós temos que ver a cultura como indutor, como produtor, como contribuinte para a nossa grandiosidade, também do ponto de vista económico, daí que a expressão indústria criativa faça cada vez mais sentido. E nós estamos aqui num projeto, onde essa dimensão está claramente presente. Nós temos aqui profissionais das artes e ciências, nós temos aqui pessoas que estão a estudar, não por recreio, não por deleite, obviamente por convicções pessoais, porque estão a fazer o que gostam, mas porque sabem que fazer o que gostam também pode dar-lhes condições para que o sejam de forma profissional. E isso é obviamente aliciante e nós queremos que esta dimensão seja cada vez mais presente na cultura. Cerca de 30 jovens oriundos de vários países frequentam o INAC, a única escola de circo contemporâneo do norte do país. Música Música